do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou nesta quarta-feira, 10, a suspensão do aplicativo Telegram por 72 horas, caso a plataforma não remova uma mensagem enviada um dia antes sobre o PL das fake news. O aplicativo também terá de enviar um novo texto aos usuários com alegação de desinformação. A decisão ocorre um dia após o aplicativo disparar mensagens aos usuários da plataforma dizendo que o projeto de lei, PL das fake news, irá acabar com a liberdade de expressão. A plataforma terá de remover todas as mensagens enviadas pela empresa, no prazo de uma hora após a intimação. O Telegram também terá de enviar uma nova mensagem aos usuários, no mesmo prazo determinado, com a seguinte mensagem, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica. A mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços. De mensageria privada, PL 2630, na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. Se o aplicativo descumprir a determinação da remoção e envio, Moraes determinou a suspensão por um período de 72 horas. Moraes também determinou multa de R$ 500 mil por hora, caso o aplicativo não remova a mensagem anterior, ou não envie o texto acima aos usuários. Depoimento a PF Moraes também determinou que a Polícia Federal, PF, proceda com a oitiva dos representantes legais no Brasil do Telegram, dentro de 48 horas. O ministro quer saber o motivo de os representantes terem determinado o envio do texto aos usuários sobre o PL das fake news. Erramos, inicialmente, a CNN noticiou que o aplicativo seria suspenso por 72 horas. Porém, a suspensão só acontecerá se o Telegram se recusar a obedecer as determinações anteriores, de retirar a mensagem sobre o PL das fake news e enviar uma nova no lugar.